Acredito que estamos no vídeo mais uma vez, bom dia, bom dia, estamos aí sempre junto com vocês. Hoje é mais uma segunda-feira tumultuada nas grandes cidades do Brasil. Apenas dirija com segurança, mais nada, e fica se arriscando aí. E sinceramente, se você tem dinheiro, compra um carro, meu, compra um carro bom, confortável, entendeu? Não fica aí se arriscando de moto na rua, pelo amor de Deus. Ainda mais você que tem entre 18 e 25 anos. Se tu nasceu afortunado com dinheiro, compra um carro, cara. Se tu não gosta de moto, é só pra quem não tem dinheiro, meu. Comprar moto cara, é complicado, entendeu? Então, acredito que a gente está no vídeo, entendeu? Esse é o centro de Curitiba, de manhã, certo? É uma cidade tranquila, sempre foi. Não é como São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? O trânsito é complicado, entendeu? Como que São Paulo e Rio de Janeiro fossem diferentes, né? Então, cada cidade tem a sua característica, né? Eu assisto os vídeos na internet e percebo isso. Entendeste? Oxe! Acho tão bacana olhar o sotaque dos outros brasileiros que vivem no extremo norte. Então, a gente vai... Vai continuar o vídeo, então. Estamos meio sem assunto, que a mente da gente está focada em outras coisas. Poxa! Essa noite eu sonhei com meus familiares, né? Pô, familiares! Que piada! Os caras não são amigos nem de... De ninguém, mas isso é uma questão cultural no nosso país, né? É lógico, existem famílias e famílias, né, cara? Eu sei que vocês não sabem disso direito, mas... Eu tenho quase 50 anos e eu vivo na rua desde os 13. Sabe? Então, a gente sabe o que está falando e não é à toa. Porque o único alicerce que você tem na sua vida é família. Se você nascer sem isso... Mano... Tu está na boca do corvo, mano. Não é nem no bico, mano. O corvo vira... O corvo passa a ter boca cheia de dentes. Não é brincadeira, não. Por isso que a gente é meio fechadão assim, sabe? Porque aí, imagina, você é a única pessoa que poderia te ajudar, te socorrer realmente. Você chega lá quando criança ainda, né, cara? Pô, me dá uma mão, me ajuda, eu estou a perigo. Pô, cara. Os caras vão lá e metem o pé. Estendem a mão para meter o pé. Então isso revolta um pouco, mas... A gente não é burro, né, cara? Percebe o quanto estas pessoas são ignorantes. Custa alguma coisa você ser prudente na direção? Não custa, meu. Para que fazer manobra arriscada? Ficando aí com vocês nesse vídeo. Até o próximo, hein.